Pessoal, eu vou almoçar hoje uma comida do oriente. Olha, uma comida japonesa com uma comida chinesa, misturada, gente. Uma comida chinesa com japonesa. Olha, essas coisas maravilhosas. Olha, uma comida chinesa com uma comida chinesa com uma comida chinesa. Peguei o rolinho, o bebo, peguei o suco da japonesa aqui, peguei um pouquinho de macarrãozinho ensolado aqui, ó. Peguei esse enroladinho aqui e negu, sabe? Muito bom. Maravilhosa a comida ali. Maravilhosa a comida ali. Colocando a comida ali. Maravilhosa a comida ali. R consumo. Maravilhosa a comida ali. Rinal�. Espero que você tenha passado no meu vídeo, compartilhe com vocês no canal e de sempre, pois eu domino com a gente me é que a gente está fora, pois você está com medo maravilhoso. Então, com medo, com medo, com medo, com medo, com medo, com medo, muito bom. E com medo saudável, eu não sou, eu não sou, eu não sou bem saudável, maravilhoso. Tchau, tchau, tudo bem, eu já vou deixar o meu trabalho no seu vídeo. O bolinho de barulho da casa, com o outro lado, com a super protegida. E olha, tem esse enraladinho maravilhoso de bebê. Hummm, muito bom. A ver, tem esse enraladinho maravilhoso. Olha o vinho. Tchau, tchau. Obrigado.